Fala do Listas! Tudo bem com vocês? Aqui eu lembro para mais um vídeo, meus amigos, do Yu-Gi-Oh! Dueling. Hoje é o dia de report da 35ª edição da Sparrow Cup, nosso torneio aí que reúne os maiores jogadores do Brasil para disputar um prêmio que dessa vez foi de R$2.000,00 distribuídos entre os 4 primeiros participantes. Claro, se vocês forem recordadores lá da live no Facebook, vocês dão aquela moral. O prêmio para eles é mais gordinho, é mais justo, né? É justo. Esse torneio foi bem legal porque nós tivemos um top bem diverso e algumas coisas bem interessantes para a gente poder analisar e debater. E bem, dessa vez eu estou sem o Minato aqui, ele teve um imprevisto hoje e não pôde participar do nosso torneio, mas na próxima com certeza ele vai estar aqui com a gente. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e se você já é inscrito, traz um amigo novo. Vamos fortalecer o nosso canal, beleza? E é isso, manda nos grupos do Zap, balão com o sininho que é vídeo todo dia às 6 horas da manhã. Vamos começar. Ok, restou do Carmezinho, entra por ter um dragão ali para você que ativou o efeito e trazer direto do deck um beijo para o campo. Abacate, abacate. Enemy Controller! Por essa não esperava, mané. Caraca, tem um controlador de virgos, tadinho do Peralta. Mas a galinha do Peralta flutua quando é distribuída por efeito. Caraca! Fez o 10, o dragão do Haki tá do banimento ali, né? Battleface. Atacou. Kite Roy. Uma hand trapzinha. F***ing censura. E o primeiro ataque passa. Cralho! Pai, mano, me toim. Caraca, o Sayajin é Sayajin mesmo. Tá escrito errado o Sayajin? Tá escrito errado o Sayajin, mas ele é Sayajin mesmo. O que vai acontecer aí agora? É. Quanto é o gisto de xalo. Quer os fones? É. Tem que tirar o chapéu. Pronto. Chapéu de xalo. O melhor substituto do Minato é o meu do filho, né, cara? É. É, 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 é. Tu gosta de Yu-Gi-Oh? É. Quer aprender a jogar? É. É? Certo. Vamos lá. Final da Sparrow Cup. Duel do Gus contra o Sayajin. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, cara. Sayajin tá com seu deck de ressonador e Gus tá com seu deck de gado. Já começou aqui ativando. Ah, Dododô comprar e mandou pro cemitério. Dododô, ah, não. Que é uma ótima mão. Começou bem. Olha uma topéia utópica. E ele não vai fazer... Não deu a skill, né? Ele não deu a skill. Vai buscar o Monzinha ali. Monzinha pode puxar alguém da mão depois, né? Fez a Barata, né? A Barata é uma ótima opção contra o ressonador porque ela impede o cara de fazer síncronos totalmente. O Sayajin tem que vir com algum bicho que consiga... Uma carga que consiga eliminar a Barata de conseguir fazer suas jogadas. Outro formos do Facial Místico começa da jogo, mas não é a solução dos problemas. Barata não nega o MST. Vamos destruir uma DTH. DTH bem dada. Também não sabe o tipo... Não usou a skill também no turno 1. Acho que os caras tão jogando sem skill. Rei Vagante. Em campo. Se fizer 5, é a Barata nega. Tá, Sayajin. Você toma mais uma carta. Turno final do Gun. É, turno final dele. Acabou. Turno do Gus. Buscar o Calibre da Crash era uma play interessante, né? Eu já vi muito isso acontecer. Tem o mesmo ataque, né? Então, assim, você pegou uma irmã. Pega um raio. Provavelmente vai começar a forçar cartas ali pra o jogo acontecer. O casaco também é GGG, né? O casaco também é GGG. O bug faz falta. É, rapaz. Censura! Mas se estourasse isso aqui, a censura ia ficar desmorta. Pensando se faz Ptolomeu. Se faz os Besouros. Sayajin tá contando com a Spirit Cup pra comprar um tapete. Preciso, rapaz. Não tá jogando com essa carta no chão. Vai ficar tudo arranhado, velho. Tudo carcomida. Você já ouviu essa palavra? Carcomida? Ok. Rila aí. E agora é... E sai no tipo ao quebrar. Mas o Sayajin tem alguma coisa ali agora que tá pedindo pra ativar ainda. Deixou passar. Não atacou! É, rapaz. Ele deu um fodendo ciclone. Vai, a gente cata tudo aqui agora. GGG dá uma DRAW. Tem barata em campo, visoros, inseto, tudo aqui dominando. Invoca o casaco. Enemy Controller! Tributo e rola. Vai deixar trigão efeito. Ah, mas que vacilo. Pelo menos agora eu não tô mais nesse efeito. Mas porra. O casaco tem mais... Tô falando, meu. Tô falando. O Visor é bom, mano. Mas às vezes ele meme demais. Ah lá, meu. Ele não conseguiu matar a barata porque a barata tem zero de defesa. E o casaco tem 100. Os dois disputando pro VQ mais fudido, tá ligando? Quando tem um bicho só é sensacional, né? Mas quando tem dois, já começa a ficar meio zoa. The fucking love a golem! Calma. O duelo não acabou. Não acabou, guys. Ih! Pegou pro tempo. Turma 1 aqui do Saiyajin. Pegou o Ressonador Carmesin. O que do Saiyajin foi a zero, exato. Ressonator aqui, ativa a skill. Agora, os caras não são mais gentlas, mas estão usando a skill agora. Agora eles vão usar a skill. Vai descer o Pantera e vai fazer toda a play, né? Toda a play. Vai trazer um cara aqui. Vai fazer cinco. Vai trazer um cara aqui pra cá, pra cá. É, nem padrão que você já conhece. Ascendência Vermelha. O processador Carmesin. Vai trazer o Vermelho do deck. Vermelho do deck. Vai encher a vida. Nada de novo no horizonte, por causa. Desgraça, é... Foi o que o Saiyajin falou quando o tempo acabou ali pra ele. E é isso. Turma do Gus. O Gus começou com o Dodo a comprar. O Gus já venceu o primeiro duelo. Jogou. Ou numa topeia utópica. Ou utopiazinha. Invocou o Demolidor. O Demolidor entra por especial. Ah, tá. O nível dele virou quatro, tá. Tô lendo o efeito dele aqui, porque o nível dele ficou seis por um tempo. Irmã GHH em campo. Censurada. Por isso que o nível dele ficou seis ali. Porque ele não tinha terminado de entrar em campo quando a censura ligou ele só. Falou, oi. Gus passou com uma carta setada. Duas cartas setadas. Ele só usou uma irmã no deck. Então ele não tem outra. Porque ele usa o jogo com uma irmã e uma TTH. Censuraram a Loli ali. Censuraram a Loli. O turno do Saiyajin, que tem muitas plays pra fazer. É a chance dele de se recuperar e puxar a prorrogação pra esse duelo. Dragão Final de Trevas. Então são os efeitos todos os primeiros ali. Testando os time ali pra tentar entender que carta ele tem. Agora vai enviar o bicho dele pro cemitério. Só tem dois sets. Só dois sets por aí, cara. E o cara é fã de GHH mesmo. Porque ele botou o cowboy aqui no campo. Arco Demônio do Banimento. Porradão de 3.500. Ainda pode descer um bicho 4 aqui e começar a fazer outras plays. Vamos ver o que ele vai inventar de fazer. E antes. Devolve. Compra. Calibre. Nossa. Chatão, mané. Loli partiu pra porrada ali. Passou o primeiro ataque. O segundo ataque passou e não era fora nenhuma. 1 a 1. Sayajin puxou a prorrogação. Terceiro e último duelo entre o Gus e o Sayajin. Dessa vez o Gus começa jogando. Foi um bem equilibrado. O Gus jogou a primeira. O Sayajin jogou a segunda em primeiro. E agora pra finalizar. O Gus mais uma vez joga em primeiro. Ele começou mais uma vez com a Dododô. Todos os duelos ele começou com a Dododô. Isso é bom porque faz o deck girar. Já bota o bicho no cemitério. Que dá umas plays boas. Mas tá com 4 cartas na mão. Tô olhando pra todas elas e falando como começa a jogar. Ok. Invocou o Zabuza. O casaco. Não deu a skill. Puxou o luva do cemitério. Barata. Setou uma. Setou duas. Setou duas. Turro do Sayajin. A barata já é o suficiente já pra atrapalhar as plays do Sayajin. Tem que dar um jeito de remover ela pra começar a fazer seus sincros. Senão ela vai negar todos os sincros possíveis. E talvez ele não tenha. Porque ele já começou dando o carmezinho. Ou tá querendo experimentar pra ver quais cartas ali o Gus tem setado. O cara conseguiu abrir com o Calibre, mané. Fez o sincro. Saio de porrada quebrar. Bateu, matou. Passou. É tudo bait, né? É tudo bait. Deixou acontecer, tá? Beleza. Turma do Gus. Tem uma carta aqui setada pra lidar ainda. Primeiro efeito de monstro. Ele vai ativar ali. O Calibre vai pegar e se matar. Tá? Esse cara só entra. Eu vou com esse cara. Tá um duelo sujo aqui agora, hein, cara? Relâmpago! Só o back row? Será que são dois relâmpagos? Mas sem a barata do lado do Gus é complicado. Tem que tentar eliminar, vencer nesse turno. Mas você vai conseguir remover dois monstros. Ainda mais agora. Perder um deles. Uh! Botou de lado. Brother of the Sky. Acho que agora era a chance de tributar e roubar. O Calibre vai sair do campo, mané. Rapaz, ele deu molinho, mano. Ele deu molinho, mano. Vai trazer o Zabu. Conseguiu fazer dois exsids, mano. Temos o TK. O cara que vai ter tributado e roubado, velho. Samurai Gagá. Vou jogar o bicho no cemitério. Samurai Gagá vai ficar grande ainda por causa do defeito do cara. Aí tacou o foda. Você não podia puxar alguém com o Zabuza, não? Eu tô muito viajado. Tô muito viajado. Ele não precisou. Mas o Zabuza podia, né? Parabéns, Zongans. Campeão da Sparrow Cup aí em cima do Sayajin. Jogou demais de Ressonator. Mas acho que agora no final teve umas plays estranhas, não sei. E o Gagagá meteu bom. Jogou muito bem, muito bem. Bem, galera. Estamos aqui no Duel Links Brasil, né? Que a gente posta o nosso report do torneio, né? Que eu tô acompanhando e comentando com vocês. Aqui tem os dados brutos. As informações. Foi no dia 11 de julho, né? Você só vê nesse dia 12, né? Foram 101 participantes. Cara, bem legal. A gente sempre tem essa média de 100 participantes ou mais pra um torneio pago. Isso é insano no Brasil, podemos dizer, né? A galera gosta dos gratuitos. Mas, pô, a gente tem que... Pra poder dar uns prêmios maneiros como esse aqui. Uns valores que realmente significam alguma coisa na vida financeira de qualquer jogador. A gente tem que cobrar um pouquinho porque sair do tudo do meu bolso fica complicado. Bem, temos aqui o gráfico geral com 101 participantes. Nós temos uma presença muito forte de odomatopeia, né, galera? Gostando de jogar de gado. Foram 16 decks, né? Mais de 10% dos decks inscritos. Thunder Dragon vem na sequência, Ressonador, Arpia, Shiranui. Aqui em Shiranui já são só 10 decks, né? Comparado a onomatopeia, que é 16. Depois a gente segue com Gaia aqui. São 6 decks novos. Eles botaram até fotinha do Gaia original aqui, né? Mas todo mundo vai entender isso. Temos aqui Blue Eyes, sequência, VY, Fire King, 2 Triâmbio de 2 Cidras, 2 Water, Exceed e um monte de decks que são outros. Beleza, quando a gente olha o top 32, a gente já vê uma mudança já de horizonte. O Ressonador assume a liderança entre os decks aqui. O onomatopeia cai um pouquinho, mas ainda está dentro do que poderia variar. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Na sequência, nós temos Shiranui aqui, né? Que ultrapassa Thunder Dragon e Arpia. E mantém a terceira posição. O Thunder Dragon fica aqui na quarta posição. Teve um pouco de decepção, podemos dizer assim. Enquanto Arpia também decepciona mais ou menos um pouco, né? Dos 12 inscritos, nós tivemos 3. Mas em termos de proporção, se manteve. Eu acho que quem teve o melhor desempenho foi o Shiranui. Shiranui cresceu demais. Os outros decks meio que se manteram dentro de uma fração que a gente pode entender ali como uma variação natural. Ah, eram 10 e passaram 5. É 10, passou 6. Agora 10, passou 8. Aí começa a ficar negócio. 10, passou 2. Aí começa a ficar ruim. E aqui também nós temos Heavy White, Blackwing e Fire King. No geral, o top 32, ele é quase totalmente decks que a gente pode entender como decks meta. No caso, o Shiranui é uma coisa que a gente está observando agora. Mas o Shiranui está surpreendendo vindo e o Gaia mantém a sua sequência aqui. Mas comparado ao original, né? Eram 6 Gaias. Passou 2. 33% da galera que jogou de Gaia entrou. Quanto o Thunder Dragon, por exemplo, você pega que eram 15 inscritos de Thunder Dragon. Você tem só 4 participantes. Então é menos de um terço ainda. Mas ela está dentro de uma flutuação esperada. Enquanto o Shiranui, eram 10 jogadores de Shiranui. E chegaram 6 no top 32. Deck passando de 50%. O Ressonador mantém a média também de 50%. Eram 13. Passou 7. Até um pouquinho mais de 50. Com essa análise, você vê a quantidade de inscritos. Você vê a quantidade que está no topo. Que você consegue perceber a efetividade do deck. Mas quando a gente olhou o top 4. O top 4 é formado pelo deck do campeão. Que foi o Gus, né? Com seu deck de gado. O deck do Sayajin aqui de Ressonador. O deck do Gyose. Que é o de Thunder Dragon. E tem o deck do Kadettika, que é de Gaia. Então nós temos um top muito plural. E sem a presença de um deck como Arpia. Ou ainda Shiranui. Mas vamos comentar os decks dos campeões aqui. Nós temos aqui o deck do Gus. Então durante a live a gente chegou a comentar. Nossa, ele usa uma menininha com TTH. Mas é isso mesmo que o deck usa. É vários monstros, uma cópia só. Porque a skill é cirúrgica. E o deck dele aqui tem essa play do Besouro. Eu cheguei a comentar sobre ela em algum vídeo recentemente. Não lembro agora qual de cabeça. Certamente vou trazer mais decks usando essa play aqui do Besouro ainda. E os outros Exceeds são dos Exceeds que a gente já conhece, né? Não tem nada de novo. Já o extra deck dele, ele colocou o Rufião no extra deck. Então é interessante. Ele optou por utilizar, por exemplo, o Excalibur aqui. Que dá um porradão, né? 4 Exceeds Rank 4 aqui. Pra usar em todos os duelos, basicamente. Tem também aqui o Dueller aqui embaixo. Tem os Dododô. Tem essa carta aqui que eu não tô lembrado o que ela faz. Mas a gente consegue conferir ela aqui agora no texto. Paga mil pontos de vida. A Malmogília continua pra ativar, né? Monstros na mão não podem ser ativados. Ok. Passamos no deck do segundo colocado. Que é o deck do Sayadim aqui. De Ressonador. E essa build, cara. Ela surpreendeu muitas vezes com esse controle aqui. E dessa vez ele trouxe o Lava Golem para o deck. A build dele é bem legal também. Curiosamente, ele tá utilizando mais dragões infermicos da perdição, né? E menos desse dragão do Dark End Dragon. Esse cara aqui. Ele usa dois MST e um Ciclone Cosmo. Eu achei que ele tinha um Lava Golem só. Mas ele usa dois, cara. Isso aqui é interessante. É interessante usar o Lava Golem. Acho que ele resolve o problema quase sempre, né? No geral. Bota outros bichos aqui. Ele tem uma cópia só, né? De decoro. Então... Terceiro deck que é o deck de Thunder Dragon. Do Gios. A versão dele tá utilizando essa trap aqui. Essa trap é uma trap que a galera tem começado a rodar em Thunder Dragon recentemente. Porque ela faz você voltar a ter algum jogo. E acho que em relação a Thunder Dragon tem só algumas atualizações aqui, né? Entrou o Zubin Stain. Entrou a Play do Inseto aqui. O side deck dele ele não colocou nenhum outro Exceed ali. O extra deck dele é sempre igual sempre, né? Tô sentindo falta só daquele Exceed Rank 8 hierático, né? Ele colocou umas opções de Rank 5 aqui, né? E o deck do Top 4 aqui, pra gente ver que concluiu o Top 4, é o deck de Gaia, né, cara? E aqui o deck dele é bem simples, né? São 3 desse, 3 desse, um de cada aqui. Até tem umas versões que utilizam um dragão de nível 5, que é Drop do Mokuba. Mas a versão dele é que ele utiliza dois Espelhos do Dragão, né? Pra poder conseguir fazer um segundo beat. Porque às vezes o Gaia tem esse problema. Ele fica sozinho ali no campo, essa fusão. E às vezes é meio complicado conseguir colocar um outro monstro ali com ele. Aqui no extra deck dele ele tem essas cartas aqui pra poder adaptar e jogar, né? Já tem um relâmpago no deck principal. E tem um segundo relâmpago aqui no side deck pra conseguir se adaptar. E jogar sempre ao redor das plays do oponente, né? Aí no Top 8 nós temos aqui a Arpia, uma versão de 24 cartas do Ghost, né? E ela utiliza tumbas fechadas, ok? É legal. Não vou perder muito tempo falando não, senão a gente vai ficar meia hora falando. Nós temos finalmente um Shiranui aqui, que é do PH Souza, né? Com o Inferno da Armadilha Interminável, né? Utilizando várias traps, né? Tem outra versão de gado aqui. A versão do Vedito, né? A gente já jogou outros torneios nossos também. Já foi até campeão, né? Nós temos aqui o deck do Jonas. Que é o último aqui, mas é o deck EVY, Olho Maligno, cara. E é da hora, vou ser sério. É da hora ver um deck como Olho Maligno aqui. Que é um deck que é ultra free-to-play. Porque na real mesmo, o único deck que paint em de verdade é o Gaia. Os outros podem até ser decks mais complicados de montar. Mas se você consegue montar nas gemas, se você consegue montar nas gemas, ele é free-to-play. O EVY a gente só destaca um pouquinho, porque ele é tudo da mesma box, né? Eu acho da hora ter um deck muito barato assim como o EVY. Topando o torneio, mesmo que seja no Top 8 aqui. Pra mostrar que o jogo ainda é bem diverso, né? E você sendo um bom jogador com um deck que você conhece bem. Você consegue chegar bem longe, né, cara? E esse cara aqui poderia ter ido mais longe, né? Quem sabe? E bem, galera, esse foi o report da 35ª edição da Sparrow Cup. Espero que você tenha gostado. A gente esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Se você já é inscrito, confere que a inscrição está em dia, que você sabe como é que o YouTube às vezes tira, né? Traz um amigo, dá essa moral. Tô até coçando a cabeça aqui, que tá tardão. Uma e pouca da manhã, velho. Não vou chutar que ainda vai editar, não vou acordar, não vou fazer, botar no ar. Vai dar trabalho pra caramba. Então dá essa moral do estilo. E coloca aí embaixo o que você achou na Sparrow Cup. Se você assistiu, ela ao vivo. E a gente sempre faz lá no Facebook. Então se você quiser participar da Sparrow Cup, além de seguir a página lá no Facebook, tudo mais pra você poder assistir. Entra lá no nosso Discord lá, que é o nosso Discord de todas as informações. A Sparrow Cup acontece uma vez por mês. E toda semana tem salinha lá no nosso Discord valendo ou vagas pra Sparrow Cup. E às vezes eles vão se trocar de ir lá, mano. Dá pra comprar um pão ali com a Sparrow Cup. Dá pra pagar a conta de luz, boleta, pra pagar os pacotes que tu tá gastando aí no jogo, sem a mulher saber, né? É isso, meus amigos, em dois vídeos do outro lado. Lá, espero que vocês tenham gostado dessa 35ª edição da Sparrow Cup. Até amanhã. Tamo junto. Fui!